Ligue a televisão e já nos telejornais passava mais uma fase da Operação Lava Jato. Assim como vocês, eu já perdi a conta de quantas fases aconteceram na Operação Lava Jato. E esse, infelizmente, ainda é um retrato da política brasileira. Outro retrato lamentável da política brasileira é a distância que os políticos acabam estabelecendo depois da eleição para com a população. Na época de campanha, não. Está todo mundo na rua pedindo voto, batendo na porta da casa do eleitor, fazendo caminhadas, prometendo, prometendo e prometendo. Passando a eleição, viram as costas, esquecem as promessas. As palavras, elas vão embora com o vento e não voltam mais. E é claro que isso acaba gerando uma revolta e uma insatisfação na população. Pois bem, o vereador Felipe Lucas lembrou que aqui quando eu estive, no dia 5 de janeiro, para fazer essas duas inaugurações, e foi solicitada a construção do posto de saúde da família. Começando com Lucimar, a nossa subsecretária, que estava conosco naquele dia, ela me informou, prefeito, nós já temos um projeto. Agora, é a gente organizar a licitação, definir a empresa que será contratada para realizar a obra e dar a ordem de serviço.